O que terá acontecido a Baby Jane, uma adaptação teatral do clássico de 1962, com Eva Vilminissette e Bruno dando um show no palco, gente, revendo os papéis de Betty Davis e John Crawford, e a primeira peça não musical da dupla Charles Milley e Claudio Botelho, e que está sendo um grande sucesso de público e crítica. Então você que está em São Paulo e que não está e vai passar por São Paulo, vá conferir no Teatro Porto Seguro esse trabalho lindo das nossas queridíssimas Eva Vilma e Nisette e Bruno. Imperdível. O que terá acontecido a Baby Jane continua aqui no Cine Cultura. Eu e ele de beck em coco vai ser ótimo. Bom, o Pós só está falando que vai ter um show da família Pós-se. Luísa, quem? Desafinado Pós-se. Ah, eu sou bem desafinado. Puta que me pariu. É desafinado mesmo? Completamente. Completamente. Mas nada, nada. Não, é muito desafinado. É ótimo. Eu acho o meu irmão, sinceramente, eu acho que o meu irmão é o melhor diretor de teatro do Brasil, na boa. Eu acho. Ele tentando entretenimento puro, assim. Nem no chuveiro pode. Eu acho comum que elas achem alguma coisa. Eu tenho certeza que eu sou o melhor em tudo. Não tem a menor dúvida. Por isso, quando eu conheço alguém que vem trabalhar comigo, vai começar uma relação, seja de trabalho, de amor, de sexo. Eu digo, vai dar tudo certo, nós não vamos discutir nunca, porque a razão sempre está comigo. Marcelo, e aí? Se eu ouvisse isso da Zizi Pós, da Luísa Pós, que era o pior cantor do mundo, eu nunca mais arriscaria nem no banheiro. Pelo amor de Deus. Se você faz um musical e já sabe que a Zizi Pós está na plateia, você já falta no dia. Não, você falta. Você põe o sub, você põe o sub no dia. Entendeu? Você põe o cor, você põe e fala, não, Marcelo, hoje... Aí começa o espetáculo e fala, hoje, infelizmente, o ator Marcelo Médici está sendo substituído. Aí você põe a outra pessoa pra... Gente, que horror! Eu quero agregar as pessoas, eu não quero afastar ninguém. Eu vi o Marcelo fazendo o Sweet Charity. Você viu? Eu também vi. Assisti ele fazendo o Sweet Charity. O que você achou, Pós? Olha, ele tinha tanta energia que o elevador encrencou. Foi no que até a estreia. É, acho que, quer ver, eu estava lá. Eu estava nesse dia, encrencou e é verdade. Eu acho que foi boicote, porque o elevador... Não, é verdade. O elevador, nós ficamos três meses ensaiando, não deu problema. E depois, oito meses em cartaz. Na estreia... Aconteceu. Se a direção fosse do Pós, eu queria ver o que ele iria falar daí. Jamais aconteceria isso. Se eu arrumava, eu estaria um show cantando magnífico. Olha, a direção do Sweet Charity foi do Cláudio e do Charles também, que são sensacionais, são geniais e tal. E foi realmente uma fatalidade, mas foi só esse... Jamais aconteceria... Acontece nas melhores famílias. Mas isso... Mas antes do espetáculo, foi avisado que era um teste, poderia acontecer alguns problemas. Geralmente acontecem algumas seções antes, não é? Mas eu já fui assistir uma ópera no Metropolitan, que parou na metade, porque um dos cantores caiu da ponte lá de cima. Aliás, não caiu, morreu. Morreu. Morreu mesmo. É, é, é. Não, tio, não é pra rir. E já foi assim um espetáculo do Krasnick, na Alemanha, em Berlim, que parou no meio, porque o cenário encrencou e eles pediram desculpas e não tinha como ajeitar e teve que todo mundo ir embora no meio do espetáculo. Você já passou um aperto? Acontece em qualquer lugar. Desce. Olha, depois que eu comecei a tomar morfina, eu não lembro das coisas, mas assim, eu acho que não, né? Não é vício isso, é que ela foi operada e passou meses sem tratar de morfina. Ficou um pouco retardada, mas tudo bem. Luísa, você me passou? Eu não quero falar nada sobre isso. Eu vou me abster hoje, não sou capaz de opinar. Vamos falar então de Eva Vilmini 7 Bruno, gente. Glória, 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 aleluia. Coisa mais bonita do mundo, fiquei completamente arrepiada. Magnífico. Pensei em sair várias vezes da peça, porque eu fiquei muito nervosa. Ela não conhecia. Eu não conhecia o filme. E aí essa aqui ficou se fazendo. Essa nova geração é muito culta. Ai, que horror. Olha, eu vou te falar, estou muito ferrada com essa família. Eu vou cortar isso, eu vou cortar. Editor, corta, Bruno. Pode deixar tudo, deixa tudo. Bruno, pode deixar então, beleza? Isso é carinho, isso ele faz assim com o maior carinho. Ele é assim, mas é de estimação. Imagina um presente de Natal que o posse deve dar. O quê? Nossa, e quando ele resolve fazer surpresas, que ele te dá um negocinho assim, fala, olha, no final do almoço, você abre, ou então tira aqui da caixinha um papelzinho, porque o melhor dos presentes vai ser para quem sortear o lance. E aí, de repente, uma cuequinha mini, assim, ela não vai guardar. É coisa, coisa de diretor, é coisa de diretor. Ou pode ser também uma semana num spa. Isso ele já me deu. Ele já me deu. Eu consegui engordar 300 gramas no spa. Zizi, me fale agora. O que você achou desse trabalho belíssimo? Eu achei incrível, eu já conhecia o filme, eu assisti algumas vezes o filme. Tornou mais fácil. Minha filha não sabe acompanhar as coisas, ela quer chegar no fim logo. Quer cortar todas as etapas. Imagina ler um livro. É, não é uma coisa. Não, mãe, e agora? Mãe, e agora? O que vai acontecer? Não, mãe? E agora? O que ele falou? E agora? Não sei, filha. São capítulos que não foram escritos. É uma coisa. Mas eu gostei muito da montagem. Eu fiquei imaginando como é que seria fazer um filme no teatro. E eu gostei muito da montagem. Achei ela extremamente sensível e eficiente, essa coisa das três idades. Desacontecendo e se juntando. Achei muito bacana. E, sem dúvida alguma, o potencial da dramaturgia e o potencial dramático das atrizes. Porque são papéis difíceis, como o Marcelo estava falando, meu irmão também. E, assim, acho que elas estão dando um banho, né? Porque é andar numa corda bamba entre o trágico e o patético, né? E fazer comédia disso sem vulgarizar. Então, é difícil, muito difícil. Parabéns à direção que conseguiu segurar firme isso. E elas são dois monstros sagrados. E eu acho magnífico que, nesse momento da vida delas, elas tenham tido a oportunidade de ter esses personagens na mão para poder mostrar isso. É lindo isso. E, para nós, melhor para nós ainda que recebemos. É, a Jane, minha irmã, o senhor precisa fazer alguma coisa. Eu preciso falar antes que ela volte. Ela saiu cedo. Eu não sei. Eu acho que ela foi para a cidade. É, parece uma peguice dizer isso, mas, assim, o grande presente, o grande presenteado é o público. Realmente, você ter essa oportunidade de vir aqui assistir essas duas atrizes desse potencial todos. E num espetáculo com a direção brilhante do Charles e do Claudio, que, na minha opinião, é uma das maiores obras-primas da dramaturgia, esse espetáculo. Eu acho que ele é... O filme, eu sou viciado, ao contrário da Luísa. Eu assisto, pelo menos, uma vez por ano. Se você quiser, eu dirijo, mas você não precisa de diretor. Você pode fazer a versão Baby Jane fazendo as duas. Uma e outra. Uma e outra. É a cara do Marcelo. Eu estou sugerindo para ele. Ele vai ter que comprar royalties. Vamos fazer um teste agora? Um teste agora, posse. O mais incrível, assim, ver que elas, com essa idade, depois de tudo que elas já fizeram, tudo que elas já mostraram, estão aqui afim, né? Com tesão, com garra, fazendo... E o potencial, né? O potencial. E é legal que você pode acompanhar o crescimento artístico e que vai ocorrendo... Não, e que vai ocorrendo durante a vida do ator, da atriz, no caso, né? A gente vai aprendendo no nosso dia a dia. A gente vai, através dos personagens, através do trabalho, a gente vai se requintando, adquirindo expertise. E isso é uma possibilidade, mas não é uma certeza, exatamente. Isso só acontece com gente desse porte. Então, eu acho que vai ser bom para todo mundo que gosta de arte, de teatro, de texto, que venha aqui assistir um trabalho, pá, de gente grande. Vocês falando, um ator excelente, Marcelo, Zizi, dispensa comentários, Luiz, o posse. É, mas a gente recebeu o cachê para falar. Eu não estou soltando o cachê, não tem, não, não, não vem. Só vamos deixar um beijo. Vamos deixar um beijo para a Nissete, para a Eva. Por favor, Marcelo, venha. Nissete, Eva, vida longa o espetáculo. E, mais uma vez, eu disse antes do espetáculo, eu digo depois. Obrigado pela oportunidade de vê-las em cena nesse espetáculo tão grandioso. Faço minhas as palavras do Marcelo. E parabéns. Vocês fizeram uma coisa linda, vocês estão fazendo uma coisa linda, cada vez mais bonita. E eu, como plateia, me sinto abençoada por ter podido assistir uma coisa tão boa, que me tocasse tanto. Sim! Minha mãe fala tão bem. Foi muito lindo, vocês são maravilhosas. Obrigada, obrigada por estarem aqui fazendo isso. Agora posso? Fecha com o Charles de Ouro. Não, não, quero que era para abençar o Charles e o Cláudio por encabeçarem esse projeto e por trazerem essas duas atrizes magníficas, que eu sou fã desde a minha infância. Eu acho que é um momento privilegiado, um momento abençoado para a carreira delas e para nós, público. Parabéns. E para a carreira deles também, que é o primeiro não musical que eles fazem. É verdade, eu não sabia que era a primeira direção não musical. Parabéns, meninos. Viu, tá? Bem-vindos a esse hall não musical. Mas a próxima peça deles é musical e eu vou fazer. Ah, um conto! Se for a Baby Jane e você fazendo dois papéis, eu mato os três. Chegamos ao final de mais um Cine Cultura, primeiro programa do ano. Você viu aí grandes matérias que passaram pelo programa em 2016. Continue ligado no Cine Cultura pelo site cineculturatv.com.br. Também estamos no Twitter com Cine Cultura, Facebook, YouTube e em todas as redes sociais, menos de sacanagem, ok? Até a semana que vem, um grande beijo. Transcrição e Legendas Pedro Negri